Calma, calma, é pior. Passa pra ele a cobra. Não, eu quero pegar a cobra. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Ai meu Deus. Pronto, é isso aí. Hoje Richa recebe... Um amigo. Que eu não reconheci. Tá pronto pra mim? Já pode entrar aí já? É que eu tô vindo um rolê de bike, então eu tô meio acelerado, desculpa. Eu ia vim de bike pra cá. Só que aí eu tinha horários pra chegar, eu falei, vou de carro, vai. Não vou chegar a milhão já. Tira uma foto nossa. Posso, meu, vamos começar esse programa. Porque tem golzinho. Meu, vamos começar com aquela foto de pesca que você nunca publicou em lugar nenhum. Nossa, é verdade. É aqui. A gente começa hoje recebendo o João, que não é mais pica seca. Meu João, meu mundo, minha vida, cara. É nóis. É só aí, tem história pra caralho. Tem. Number one, coração, o cara é muito foda. Primeiro cara do YouTube que eu conheci. E sem querer. Foi esse cara sem querer, sem estar do meu lado. O destino, o destino programou. É, vamos me desalojar. Esse cara perdeu, vocês viram essa foto? Nossa, foto cebosa, mano. O cara perdeu isso. Ele perdeu isso. Quase 20 quilos já. Eu acho que até dia 9 do meu aniversário eu perco 20 quilos. Eu tô com 17. Isso aqui já, quando for dia 9, já foi dia, já é dia 9. Já é dia 9. Você que tá assistindo, eu já perdi. Depois você manda uma foto só pra comprovar isso. Elaine, a mulher que faz o meu mundo, minha vida, acontecer. É verdade. Pior que é mesmo. O que seria, ó, parece um vagabundo desse solto. Não, eu já falei pros caras. Se eu tivesse continuado com a vida de 2011, eu já tava morto já. Tem um canal, o casal que eu gosto pra caralho, de verdade, absolutamente, de coração. Eu gosto de todo mundo, se eu falar a verdade, mas assim, esse eu gosto muito mesmo. E vai ser uma delícia fazer essa entrevista. Vai ficar o vídeo inteiro corretilhando isso aqui. Não, vai ser uma delícia. Essa entrevista vai ser uma delícia. Nós temos um lugar especial pra você, agora que você é do mundo da bike. Eu já reparei isso. Você vai fazer entrevista. Eu vou ficar perto da sua mulher, com todo o respeito. Você fica na bike. É pior que hoje eu não... Gasta umas calorias. A gente não adora. Apesar que você não vai ter que pedalar muito hoje, não. Você tá pedalando com ele também? Tô. Essa aí é companheira até na... Na bike, cara. Ai, pior que eu vou pedalar de verdade mesmo, porque hoje eu ainda não fiz o meu treininho. Tá, e quando você tá aí, eu trouxe pra gente começar essa conversa, eu trouxe uma... Uns kitutos pra você. É um bolinho... Só coisa saborosa? Esse bolinho de arroz, é como se ele não existisse. Ele parece um isopor. É um isopor. E um queijinho mais... Assim. O nosso tá aqui, viu? Elaine, pra gente... É, a gente não tá de dieta. Então, eu tenho uma... É uma esfirra. Cara, é legal, hein? Tem um negócio que eu nunca ouvi. Tem... É queijo com basterema. Você sabe o que é basterema? Não. Não, eu vou descobrir junto. Então, bora lá. Ah, vocês vão comer uma esfirra? Hum... Vocês vão comer uma... Você gosta de pimentinha? Não, mas existe... Hum, hum... Tem pimentinha? Ó. Da hora. Feito em casa. Da hora. Hum... Boa aqui também, hein? Delicioso. Não, é molhadinho. O arroz é bem molhado. E o queijo? Tô quase morrendo engasgado. E o queijo? Um sabor incrível. Ó, ó como é fofinho. Ó, ó. Ah, ficou macio. Eu tô light. A gente já vai partir no... Eu não vou começar do começo. Vou partir já da metade pra frente, tá? Tá. Tipo, depois da viagem. Que você tava daquele jeito. Que eu não percebi. O quê? Da viagem do barco? Parecendo uma bola. Eu não tenho percebido isso. Será que... A gente não se percebe, né? Eu, por exemplo, olha pra mim, eu não acho... Eu sei que eu tô acima de peso e gordo. Mas a gente se olha e fala assim, Matanga, por quê? Porque a gente é um acostumar gradativo. As fotos que apareceu aí, mano, eu tô assustado. Eu não me via daquele jeito, tá ligado? Você nem se lembrava disso. Não, cara. Pra você, você nunca esteve assim? Nunca. Teve um momento que eu falei pra ele, assim, eu falei, João, vamos tentar emagrecer, eu vou fazer... Vou te ajudar, né? Vou pro terreiro pra ver se pedir pro santo. É, eu vou fazer um pouco... Alguma coisa eu vou fazer. Teve um momento do período... Você falou que é o ano passado, né? Um momento assim pior. Eu falei pra ele, vamos fazer uma dieta, fazer uns exercícios, não precisa fazer esforço. Vamos fazer uma academia, tá? Uma caminhada. Aí ele falou assim, não... Enorme. Você não tá comendo daqui, não, né? Uma pimenta. Você pegou daqui? Fiquei ardida pra caralho, irmão. Aí ele falou, não, tô bem assim. Então assim, eu falei, João, mas você tá muito gordinho. Eu não me via gordo, cara. Ele falou, não, eu tô bem assim. Eu olhava pra uma espelha e falei, Mano, eu não tô muito gordo. Não tem como ajudar uma pessoa assim. Quase explodindo. E a galera nos vídeos, enregaçando. Mas não, tipo, xingando. Falou, caralho, mano. Nós gostamos de você. Assiste você há muito tempo. Você tá engordando demais, mano. Sua saúde tá indo pro saco. Só que na minha visão, cara, eu só... Mano, eu não tô gordo. Os caras estão me zoando. Para de pedalar, por favor. A menina não tô ficando irritada. Não, pior que tá muito bom, mano. Não, mas, meu, vamos fazer o descanso. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Pronto. Porra, mano. Cara, tirando o esporte mesmo do bagulho, mano. Pedala agora. Mostra que você sabe o pedalo. Você vai por na mais forte, mano. Não, você simplesmente cria um concreto. É devido se mexer essa porra. Vai. Vai, cuzão. Pronto. Agora dá pra gente falar? Tá numa posição legal os pedais? Tem uma esteira? Porque eu posso fazer esteira também, que agora eu sou triatleta. Ah, nossa. Por favor, deixa eu ver se isso aqui, negão, é do nosso... Isso aí eu tomo, hein? Posso pedir pra abrir? Com certeza. E, por favor, traz a água. Ah, tá ali na jarra. A água morna, por favor. Porque a água gelada, me falaram que não faz bem também. Porque se você colocar algo gelado no teu corpo, o teu corpo pode reagir de uma forma... Então, você tá aqui, ó. Mano, eu não vou tomar nenhum baguinho, ó. Não ouvi falar disso daí. Espumantinho, nada? Não. Você não pode. Beleza. Você... Esse, ué. Você não pediu por isso? Aliás, queria mandar um abraço especial. Porque quem, na verdade, deflagrou tudo isso... O que deflagrou tudo isso foi a nossa amizade, a nossa sacanagem que a gente vive. Sim. Mas, assim, o cara que tornou isso possível porque falou, ok, isso é uma ideia, porque a gente talvez não tivesse... Nós fomos empurrados pelo precipício. Foi o Renan, do canal ForFit Club, que tá aí. O cara que incentivou essa nossa história toda. e que, em certos momentos, depois da coisa ter rolado, ele foi... Ele é muito certinho na coisa, porque ele quer mostrar resultado, porque ele é um profissional dessa área. É, ele precisa mostrar o resultado. E nós dois somos dois malucos. Então, assim, nós começamos essa história num barco, quando a gente tava viajando, dele emagrecer. E eu também, era uma aposta, porque a gente ficou sacaneando um ao outro. Chamando de gordo e tudo bem. Exatamente. E... E aí a gente apostou quem emagrecia mais rápido, quem não sei o quê, ficou aquela coisa. E o Renan falou, pô, isso é legal pro nosso canal. Fica seco, porra. Sim. Vamos fazer um desafio entre vocês dois e vamos fazer meio reality. Foi em maio que a gente começou. Maio, junho e julho. Maio, junho. Maio, junho. É, maio. Fechou dois meses agora, poucos dias atrás. O que a gente tá gravando tá um pouco atrasado, né? E... E aí, esse cara, o João, botou a maior energia nesse negócio. Foi mesmo. E mereceu, porque, meu, ele trabalhou, trabalhou, trabalhou e pra ele tá sendo super bom e ele descobriu outros prazeres, outras coisas. E tá sendo sensacional. Aliás, o que mudou completamente a vida é inclusive vocês, até de atividades de vocês. E vocês estão fazendo coisas juntos, a tua rotina. Conta, vem, vai. Cara, tipo assim, ó. Eu tava na academia nos primeiros meses, né? Treinando, tipo, fazendo esteira, e tal. Mano, aquela dieta, tipo, paradona, saca? Correr na esteira e fazer a alimentação de boa. É. Aí começou a enjoar, cara. Começou a enjoar e eu falei, mano, não tô aguentando mais ir na academia, não curto a academia, não curto ficar trancado dentro do lugar. Aí... Isso na continuidade. Isso na continuidade, é. Porque a gente encheu o saco, você deu aqui... Porque encheu o saco. Aí, cara, o que aconteceu? Veio a greve dos caminhoneiros. Sim. E a gente tinha duas bikes paradas. E, tipo, combustível no final. Isso que eu ia te falar. E o combustível do... Verdade. Vamos junto, vamos junto. Vai. Aê. Que delícia. E o combustível no final. É. Aí eu falei assim, mano, não vamos andar com o carro, né? Vamos dar uma segurada até a greve ver o que vai acontecer e vamos andar de bike. Mano, aí... Só que até então, só pra... Só pra, tipo, ir no escritório, ir no banco, pra resolver os B.O. E daí, tipo, a gente começou faz, o quê? Uns 20 dias que nós tá, tipo, andando quase todos os dias, cara. É. E já compramos uma bike melhor, já tamo indo pra serra, fazendo um rolê de 50 quilômetros, cara. Agora a rotina, que antes a gente só acordava à tarde, dormia à tarde e hoje... Tá acordando 6 horas da manhã, 7 horas pra ir andar de bike. Você tá vendo o sol nascer? Só nascer. Só que não direto, né? Não direto. Não. E que antes era o contrário, tipo, eu ficava jogando o Counter Strike até 6 horas da manhã, aí eu vi o sol e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo acordado? Comi um pacote de bolacha e ia dormir. Essa era a minha vida antes, tipo... Antes, tipo, falar... Parece que a gente já tá, tipo, há um ano no bagulho, né? Mas a gente tá... É, faz um dia só. Tá nesse... Nesse um mês de... Não, e agora o que você encontrou e que te dá prazer, né? Aí você fica mais fácil de você... Você quer pegar mais uma? Porque assim, hoje nós vamos fazer um prato, nós vamos cozinhar, hoje nós vamos fazer um mini complete. Olha! Aí eu gosto. Nós vamos ter hoje... Eu gosto, eu gosto. Nós vamos, na verdade, nós vamos trabalhar dois pratos pra você que quer ficar em forma e pra nós que nesse momento queremos curtir a vida. Eu não vou comer o mesmo com vocês? Porque na vida tem dois lados. Você tem que fazer a sua escolha. o inteligente é fazer o que ele tá fazendo e às vezes se permitir, quando chegar nesse nível, meter o pé na jaca. Mas hoje ele não vai meter o pé na jaca. Não. Hoje nós vamos mostrar duas culinárias. A nossa, eu vou fazer hoje uma paella, na verdade, só de moluscos e crustáceos. Nossa, eu gosto. regada no vinho, no espumante e vou fazer pra ele uma salada do chefe. Nossa, deu água na boca. É o prato principal. Depois, como sobremesa, você terá fruta. Ele não vai comer o nosso prato? Que vai ser uma surpresa. Não, não vai. Não vai, não vai. Ele vai nessa linha. Interessante, interessante. Não, a entradinha eu já gostei porque eu comi duas e quase já gasguei. Bolo de arroz seco. Seco horrível. O queijo. O queijo tá com gosto de nada. Gosto de isopor velho. Tá com gosto de uma massinha dura. É. Tá foda. Isso aí deve ser bom mesmo, hein? E o pior é que sabe que o pior é que eu posso comer agora, galera, isso aqui porque a gente tá pedalando demais. Tipo, 50 km, 40. Então, você tem que comer um pouco de carbo pra ela ter energia pro outro dia. Então, seria um belo dia pra você me dar uma esfirra dessa. Não, porque a mãe tem jogo do Brasil e você não vai acordar. Você não vai pedalar. É, eu vou da tarde, da tarde. Então tá. Então, melhor não comer agora. Come na hora do almoço e você come desse jeito. Hoje você vai comer um prato especial. Tá tão gostoso. Eu nunca comi uma esfirra que sempre. Dá vontade de comer boca aberta. Sabe que é uma coisa muito boa? É, é pra mostrar assim, né? É que vocês não viram isso aqui. O nosso eu vou começar a preparar agora uma bela mapaíra só de moluscos e crustáceos. Você sabe o que é um molusco? Leandro, diz pra mim. O que é um molusco? Pra mim, é quando eu vejo no cardápio, é um molusco de uma coisa do mar, né? Um parente ali do camarão. Ah, tem muitos moluscos que são terrestres que são de ar. Por exemplo, um... É, por exemplo. Vamos dar um exemplo clássico. Sabe aquele caracol? Sei. É um molusco. Sei. É, tudo que é mole, não tem exoesqueleto, né? E é mole e vive dentro do ambiente terrestre e marinho. Mas no marinho tem muito. E vamos comer uns crustáceos. Gosto também. Vai que sobra um, né, cara? Tem que ficar falando. Mano, tá parecendo o cara do Gus Neuroses com as boas nezinhas, mano. Nossa, eu coloquei um... Como chama aquele negocinho? Faixinha lá. É, eu coloquei uma faixinha no cabelo que tá aparecendo. Todo mundo falou, nossa, parece pro Richard. Colocou aquela toquinha o seu buffzinho na testa. O que sabe, fizeram com ela. O que é o fim da picada? Você tá me devendo a cebola. Eu não posso fazer, eu não posso fazer não. Essa paella, você não tem cebola. Vamos, vamos. E como corta aqui, qualquer... Quadradinhos. Quadradinhos. Eu gosto... Na cebola quadrada. O teu não. O teu você pode deixar a paella das maiores. Tipo assim, entendeu? Eu não sei mais cortar a cebola. Ó, e só pra complementar o lance do desafio, o que aconteceu? No primeiro mês, pá, rolou. No segundo, eu e o Richard, mano, combinou de trollar o Renan. Só pra vocês entenderem. O Renan sumiu. O Renan sumiu. Não fala mais com nós. Porque o que aconteceu? Nós combinou de fazer uma treta nas redes sociais pra chegar no dia da pesagem. Aí o Richard ia levar a equipe dele pra filmar. A gente ia sair na mão, mano. No dia da segunda pesagem. Tipo, mano, já deu. Aí, mano, ia sair na mão. Só que daí a gente começou a tretar e o Renan achou que era verdade e sumiu. Ele não ligou pra mim e falou assim, meu, não precisamos brigar. Falei, não, aquele filha da puta, aquele João. Vagabundo. O que ele pensa ele é? Pô, só porque ele emagreceu, tá aí, não sei o quê. Foda-se, não sei o quê. Ficou... Ficou puto. Não, não é pra assim. Falei, não. Aí ele falou assim, não tem o que mudar. Porque começou com castigos, né, meu? É. Então o desafio tá aí. Ele depende dele. Renan! Trolado, mano. Foi trollado e não sabe ainda. Trolado, nem sabe. E o Renan, o desafio tá aí. Eu quero pesar, eu peso hoje. Você quer pesar hoje? Não, quer pesar. Agora já foi. Eu peso hoje. Não, no dia 12 você já tava melhor que eu. Eu ia me fuder de novo. Ia. Você tá pronta? Vamos cozinhar. Você vai ajudar nós, não? Eu vou ajudar o caralho, porque eu não vou comer essa porra. Não, só pra você ver, porque eu quero que você sinta os cheiros. Eu vou pegar a terra e jogar nessa porra, hein? Pensava que você pega a gosto. É. Aí de cozinhar? Eu vou ficar falando em cima. Essa seria, ó. Joga pra cá um pouco dessas cebolas. Isso. Pode jogar aí um pouco misturado assim. Isso. Caralho, ele é muito imprevisível. Você viu que ele sacou um tempero do nada, cara. Do nada, ele já manda outros. Nossa, o cara é... Olha o cheiro. Meu Deus. Enquanto você mistura aqui, faz isso aqui, você possa desfrutar de um bom espumante. Entendeu? E, João, você não quer fazer um, tipo, dois quilômetros ali de bicicleta? Enquanto isso? Eu vou fazer, porque eu tô me sentindo fora desse jogo aí, amor. É, meu, tranquilo. Mas eu vou comer isso aí. E aí, como é que tá aí o negócio? Ah, eu tô me preparando pra queimar calorias o suficiente pra comer com vocês, né? Apreciar. Agora, vamos falar sério? Tem um monte de coisa mudando na sua vida esse ano, cara. Eu vejo vocês dois, assim, muita coisa que parecia que tava engessada no passado pra vocês. Sim. Esse ano tá assim... Sim. Um monte de coisa. Novos negócios, novos patrocinadores, novas atividades, novas propostas. Não foi só perder, parece que tirou um negócio. Agora saiu de um buraco, cara, é verdade. Outra vida. Tudo diferente. O que você acha que mudou de verdade? Uma avaliação? Já pararam pra pensar o que mudou na minha vida do ano passado pra esse ano? O que eu fiz de diferente realmente? Porque, assim, talvez... Não foi pra falar assim, ah, eu perdi peso, então tudo aconteceu. Não. Não, perder peso talvez tenha que somar uma das coisas da lista, mas o que que mudou? O que que vocês fizeram de diferente do ano passado pra esse na vida de vocês? Cara, tipo, mudou quase tudo, cara. Porque, ó, tipo, a gente mudou estilo de vida, mudou, mano, atitudes do dia a dia, coisa pequena, mas que, sabe, acumulando, acumulando, até no nosso relacionamento mesmo. Mudou muito esse ano, a gente tá mais carinhoso com o outro, tá mais próximo. Eu falo pra galera, tipo, a galera vem me perguntar, Caralho, mas como você consegue fazer os bagulhos, pá, se as coisas acontecem? Mano, eu vou atrás. Entendeu? Ano passado eu sei que eu fiquei estacionado, acomodado, saca? Tipo, um gordo, nojento, acomodado. O que foi o estralo? Pra mim foi o estralo, assim, a hora que eu vi você engordando, eu engordei. Eu posso dar uma opinião? Eu acho que a energia de vocês mudou. Sim, mudou total. A energia. E a galera nos vídeos... A energia de vocês mudou. A galera nos vídeos tá comentando muito isso agora. Tipo, muito mesmo. Que é o que eu percebo, inclusive, comigo. Porque eu sei que eu tô passando uma fase difícil. Não é vergonha. E a gente tem que falar disso. Não é vergonha. Muitas vezes as pessoas deixam de falar e deixam de resolver o problema. E é pior, né? É pior. É pior, cara. Você guardar é pior, cara. É guardar. E coisas ruins acontecem. A gente nem sabe, cara. Acho que tá tudo bem e não está tudo bem. Não está. Não está. Era o que aconteceu ano passado. É a energia que vocês botaram nisso pra isso acontecer. E que agora, assim... Ó, meu canal. Um dos estralos que deu. Eu falei, cara, meu canal, tipo, não sai do lugar. Eu preciso tomar uma atitude. É o meu trabalho. O que eu tô fazendo, tá ligado? Qual que é a mensagem que eu vou passar pra galera com a vida dessa? Tipo, gordão, tá ligado? Parado. Os vídeos estavam meio parados. Mano, esse ano, quando a gente mudou, querendo mudar, os vídeos parece que começou a inscrito subir, os acessos, tudo. Março, abril, chegou em abril, nós estávamos cansados, assim, de tanta coisa que a gente já tinha feito. Tanta coisa que a gente fez. É. Em abril, maio, a gente já estava cansado. Esse ano foi, tipo, muito, cara. Não vai render. Até abril desse ano, eu fiz tudo que eu não fiz ano passado. Exatamente. Pra você ter noção. Então, tipo, foi o estalo assim, cara, eu preciso voltar a ser quem eu era, tá ligado? Tipo, eu preciso acordar. Preciso almejar as cores. Porque tem muita gente que se espelha na, espelha, tipo, na gente, tá ligado? Eu e na Elaine, assim. Então, tudo que a gente fizer vai transparecer pro público. Tanto que essa nova, eu costumo falar que é uma nova fase do canal, tá ligado? Essa nova fase trouxe uma galera das antigas que tinha parado de acompanhar, voltou a acompanhar. Porque os caras falaram, mano, eu tô te acompanhando. Os caras te adoram, bicho. Mano, é surreal. Não, eu fui fazer evento esses dias. Mandei até de dois lugares diferentes, mandei vídeo pra você. Encontrei gente do MMV em um lugar e, gente, todo mundo mandando recado. Aquele negócio nosso, as pessoas reparam que a gente teve aquela coisa toda, não sei o que, as pessoas seguem, né? E as pessoas comentam. Entrou gente da tua plataforma. Eu tava cansado, gente. Negócio de pipoca. Não aguentava melhor a pipoca. Os caras só mandavam a pipoca. Pipoca. Meu, assim, eu recebo muito recado. E eu olho meu direct, assim, eu respondo um monte de gente e tal. Só, cara, eu tava cansado de ver, não aguentava mesmo ver pipoca, cara. Teve bastante. E olha que eu nem pedi, hein? Ainda bem. Que cuzão, né, cara? Eu já pedi. Aposto que ele pediu. Eu ia chegar a saco de milho aqui na sua casa. Foi foda, né? Um desafio. Enquanto tá preparando o nosso prato ali... Cadê o salmão? Eu sei que você vai... Porque eu sei que vai ficar mais... Cara, eu vou preparar um prato lindo pra você, cara. Eu, assim, com o maior respeito, porque eu não tô aqui pra sacanear você. Na verdade... É que eu não sacaneei você no desafio, né? Eu vou fazer um prato aqui pra você. Em nenhum momento eu sacaneei você. É... Peraí, pinta de cachorro no bagulho, cara. Hã? Só pica de cachorro. Opa, tá um pouco... Deixa eu limpar aqui a faca. Pronto, já tá limpa. O pior é que eu gosto desse pepininho, cara. É, esse pepininho é ótimo. Ah, é legal você ter pensado em mim, cara. Eu vou preparar um prato pra você, que é muito apreciado, especialmente na costa... O quê? Você vai me fazer. O quê? Não, é sério. Ele é muito apreciado lá. Ele é o seguinte, cara. Como você tá de dieta, ele é feito um pedaço de fraldinha. Que, na verdade, isso aqui eu tô reaproveitando porque... Sobrou de onde, né? É, exato. Tô ligado, já fiquei sabendo. Então, eu quero, né, mostrar o que nós vamos fazer aqui. A gente tem que tomar muito cuidado aqui. É, fraldinha amanhecida, velho. Pro prato não ficar, né? Isso aqui. Pô, eu tô chateado mesmo se eu não comer aquele bagulho top ali, irmão. Qual? Corre o risco de eu te dar uma facada. Corre o risco. Nossa! Caralho, gourmet ainda, mano. Isso é zica mesmo, hein? Vamos ver um restaurante, Richard. Ai, já dá pra cobrar 700 contas nesse prato, feito pelo Richard. Caralho, tá todo... O teu prato tá pronto. Tecnicamente, é isso. A gente não vai poder usar azeite porque engorda. Eu vou precisar só limão. Não, fio de azeite pode. Não. Pode pesquisar. Desculpa, cara. Não, mas eu sei. Tem muitas permissividades nesse mundo, ó. Tá? E pra você não dizer que eu falo, ah, você tá fazendo coisa diferente pra mim e não tá não sei o quê. Sal do Himalaia. Entendeu? Sal do Himalaia. E fala assim, não sei pra lá. Onde tá a minha assistente? Aquele solzinho rosa. Aquele pimenta rosa. Aqui. Ó, roxou. Pra você não dizer, ah, você tá fazendo tá discriminação. Porque agora vira um... Meu, qualquer coisa é discriminação nesse porra, nesse planeta, cara. Então assim, vou colocar aqui, ó. Isso é preconceito, hein, cara. Tô sentindo um leve preconceito em não comer aquele ali. Entendeu? Coloca mais um pedacinho de carne, coitado. Não, esse é o prato hoje dele. Cara. Ah, gostei. Gostei. Quem disse? Eu posso te agredir em breve se eu ficar estressado por não comer aquilo ali. Pode rolar uma leve agressão. Quem disse? O que eu pergunto? Quem disse que? É. Ah. Você quer comer na bicicleta aqui, ó? É, eu vou comer. Você come aqui, ó. Eu vou ser exemplo. Eu vou comer isso aqui e vou agradecer... Adeus. Ao lindo prato que você fez pra mim. Não, mas ainda não. Ah, não posso comer. Eu tô com fome, caralho. Você esquece, você tá fazendo um bagulho mais gostoso. A gente vai tirar foto. Você tá ali, Fernando. Porra do caralho. Vocês estão me fudendo, mano. Uma coisa que você quer e adora. Seleta de legumes. É, quando eu tô de dieta, assim, que eu não tô livre pra comer um belo frutos do mar, eu até comeria. Aí, mãe. Vou andar pra casa de vocês uma caixa de vapes aqui pra vocês. Nossa, que delícia. Não, pior que tá bonito agora, hein? Pior que tá bonito. Só essa carne amanhecida tá quente, essa carne amanhecida aí? É, você faz uns dois dejetão aí. Você gosta de beterraba? Beterraba é bom pra dar uma limpada no furico. No fobas? É. No toba? Já é a vácuo, sem conservante. Sério? Zero conservante, a vácuo e... Nossa, isso muito me interessa. Caraca, que legal isso aí, hein? Patrocina a nós aí, ó. Vida saudável agora. Pai, essa carne aí tá com cara de cansada, hein, mano? Caralho. É, porque ela fica dois dias só da geladeira, dá uma murchada. No sereno. Com dois dias no sereno. Olha, eu acho que tá pronto já, viu? Secou legal, hein? Deixa eu degustar. Vamos fiscalizar. Eu vou comer um bagulho desse aqui, mano. Tá pronto. Tá pronto. Quer pôr mais aguinha? Não, não. Ele tá perfeito. Eu não ponho muito sal, tá? Tá bom. Depois você tempera com mais sal lá, porque... Você tá roubando o jogo, hein? João, olha aqui. Eu tô de olho em você. Boa isso aqui. Caralho, hein? Que cê foda essa porra agora? Vamos quebrar tudo. Pô, a cobra vai ficar sutada ou... Ela é suda. Caralho. Caralho.